Na minha rua há portas de muitas cores. Quando se abre a porta azul-azul, do outro lado é o mar. Expliquei-lhes que para vencermos tínhamos de ser rápidos, ágeis e saber jogar em equipa. Chamou a polícia e duas horas depois apareceu um agente. Tinha arte quem não estava a compreender a gravidade da situação. Atravesso a estrada e vejo que a minha vizinha do lado, a menina Júlia, estacionou o carro num sítio proibido. Nesta loja que existe na nossa imaginação, há bananas de plástico para macacos de imitação. Bem, eu não sou nenhum perito, mas quem fez isto teve que comprar a tinta em algum lado. O menino soltou um grito para debaixo do tapete e cozeu o tapete ao chão. Para ele não poder sair. O dragão negro come a rir. Porque quer que a última imagem que os bichos vejam seja um sorriso. Agora já adulto, só grita muito vez em quando. Porque há alturas em que a vida é mesmo difícil e não corre bem. Papel da pastilha elástica para o chão. Ah, e a minha querida rua. Vou ter de explicar ao Zé o que é a poluição. Mas não grita com ninguém. Nem para ninguém. Porque os gritos são como os medos. São nossos. E somos nós que temos de tratar deles. Tchau. 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 Tchau.